A Copa dos Pinheiros A Jada chegou branqueando o lombo da grota De que rabico devota, empurrando o boi na colatra O vento mimando maltrata, alma de um campeão O gado troteia no gelo e a terneira da mão da pata O gado troteia no gelo e a terneira da mão da pata Na volta da recolhida, num compaço de espor e relho Um poncho carnal vermelho e uma boina bem ajeitada Rebolutando a manada, coceando a volta do morro Um frio derrengue a cachorro e de quebra a telha das casas Um frio derrengue a cachorro e de quebra a telha das casas O tranco manso do gafiado que me leva E a cachorrada pra campear com teimoso Para rodeio e tirar num frote largo O rumo das casas pra banhar e marcar terneiro Lida de campos, jada grande e tempo feio No campo vasto campeando o rastro da gadaria Pagas de cria num berreiro entreveradas Lá no banhado a sapanha na área por via A jada chegou brandeando o lombo da grota De quebrar bico de bota empurrando o boi na culatra O vento minando maltrata a alma de um canteiro O gado troteia no gelo e a terneira da mão da pata O gado troteia no gelo e a terneira da mão da pata A voltada recolhida num compasso de espor e relho Um pocho carnal vermelho e uma boina bem ajeitada Rebolutando a manada, voceando a volta do morro Um frio de rengue a cachorro e de quebra a telha das casas Um frio de rengue a cachorro e de quebra a telha das casas A jada chegou branqueando A jada chegou branqueando OJADO Obrigado.